Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! A receita de hoje é balinha de banana. Sabe aquelas bananas que tem em casa que já tá perdendo e a gente morre de dó de jogar fora, né? Porque quanto mais madura, mais doce fica, não é? Então bora lá fazer uma balinha de banana deliciosa e mais gostosa do que a do mercado. Então, bora lá! Bom, meus amores, vamos aqui fazer a nossa balinha de banana. Vamos precisar mais ou menos de um quilo de banana, dependendo o tanto que vocês querem fazer, tá? Eu vou fazer com um quilo. Aqui, ó, gente, essas bananas tá bem pintadinhas, ó. É assim que a gente precisa delas, ó. Tá? Ela tá pintadinha, mas não tá estragada. Gente, comprei os dois cachos dessa banana, pago vinte reais aqui, ó, na estrada Serra das Bananas, vindo pra Jureia. É uma delícia. Aí acaba estragando, né? Dou pros vizinhos, tudo, mas mesmo assim ainda estraga. Então vamos fazer uma receita aqui com elas. Vou pegar aqui um quilo de banana e vou cortar. Gente, vou pôr tudo aqui no liquidificador, ó. Tá? E já mostro pra vocês. Vamos picar aqui dentro, ó. Pessoal, já piquei todas as bananas aqui. Vou colocar aqui, ó, um copinho de duzentos ml de água e suco de um limão. Vou levar pro liquidificador, gente, e vou bater essa massa aqui. Banana, água e o limão. E já volto com vocês. Pessoal, já bati. Olha que creme bonito que ficou, gente, olha. Tá vendo? Já bati aqui. Vou colocar agora nessa massa de banana, gente, meio quilo de açúcar. Eu estou usando açúcar grossa, açúcar cristal, né? Mas pode ser o açúcar a preferência de vocês, tá? Ó. E vou colocar aqui também duas colheres de chocolate cinquenta por cento, tá? Olha. Agora, gente, é só ir mexendo aqui até dar ponto. Gente, sem pressa, vai demorar um pouco, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês a etapa aqui. Agora é só mexer aqui, ó, até que dê ponto. Vamos misturar bem o chocolate e vamos cozinhando até dar ponto. Eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, esse é o ponto, olha. Tá vendo? Que soltou do fundo da panela, ó. Não tem mais aquelas bolinhas, ó, aqui pulando, tá vendo? E olha. Ó. Cai aos poucos, tá vendo, ó? E quando cai, ó, não afunda, tá? Ó. Demorou uns quarenta, quarenta e cinco minutos aqui mexendo, tá, pessoal? Sem pressa, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tá bem grosso, ó. Não tem nem aquelas bolinhas mais, ó. Ó. E, ó, demora pra cair da colher, ó. Ó, tá? Então, é esse o ponto aqui, ó. Tá, ó. Mais do que o brigadeiro, ó. Ó. Tá vendo? Soltou bem do fundo da panela, ó. Tá vendo, ó? Então, é esse aqui, ó. Vou desligar e vou colocar agora numa vasilha untada com margarina, tá? Ou óleo. Aí vocês verem aí. Pessoal, untei aqui com margarina, ó. E vou despejar o nosso doce aqui, ó. Tá, gente? Depende o tamanho da vasilha de vocês. Vai ficar mais grossa ou menos grossa com a... Com a nosso doce, nossa balinha, tá? Então, eu vou colocar só na metade da forma, assim, ó. Tá, ó. Vou deixar, gente, tá bem gelada, completamente gelada aqui a nossa bala. Tá? E volto com vocês. Eu vou deixar ela aqui, ó, na metade da forma, pra não ficar muito... Muito fina a bala. Ó. Volto com vocês assim que ela estiver geladinha. Ó, pessoal. Eu estiquei um pouquinho mais, ó. Tava muito grossa, então, eu estiquei um pouquinho mais. Agora, vamos aguardar a ficar geladinha. Pessoal, olha, já ficou aqui, ó. Já tá bem, bem durinha, né? Já esfriou. Vou colocar aqui na tábua, gente, um pouquinho de açúcar, tá? Açúcar refinado aqui, ó. Tá? Ó. Gente, eu coloquei aqui esse papel alumínio, que eu fiquei com medo de grudar na tábua, tá? E coloquei aqui, ó, um açúcar. Vou tirar ela aqui agora, ó. Tá? Eu já limpiei uma faquinha aqui pra soltar, tá? Pra ficar mais... Mas solta fácil, tá, gente? Olha, eu vou colocar aqui e vou colocar um pouco mais de açúcar em cima, ó. É igual as bolinhas que a gente compra, que já vem açucarada, né? Ó. Pode colocar bastante, porque depois as que não ficar nela, vai soltar. É só pra poder ela não ficar melando a hora que corta. Agora, gente, é só fazer os quadradinhos, cortar do tamanho que a gente quer, ó. Tá, ó. Vou cortar os tamanhos das balas, assim, ó. Tá, ó. Vai grudar na faca um pouquinho? Vai, mas é fácil, ó. É só grudar, cortar assim. E depois cortar assim, ó. Do tamanho que vocês querem a balinha de vocês, ó. Eu vou cortar umas aqui pra vocês verem e depois eu corto o restante. Gente, não dá trabalho nenhum. É rápido essa balinha. O demora é só pra cozinhar, mas... Ó. Tá vendo? Ela vai ficar mais sequinha depois. Se você vai passando no açúcar. Ela vai ficar mais sequinha a hora que passar no açúcar. Olha que belezinha. Olha aqui. Eu vou passar todas elas aqui, ó. Eu vou tirar todas elas aqui da minha vasilha. E volto pra mostrar pra vocês. Tá? Olha, gente. Que beleza, ó. Eu vou tirar todas aqui e volto com vocês. Pessoal, ficou uma delícia, gente. Ficou igual a comprada. Pra ficar cristalizada, gente, tem que deixar uns três a quatro dias pra ficar sequinha. Porque a hora que faz, ela ainda tá cremosinha assim, ó. Tá uma delícia. Mas se vocês quiserem mais sequinha, tem que deixar uns quatro dias pra poder secar. Mas olha que linda que ficou, gente. Olha. Olha os quadradinhos que fofo que ficou. Ficou igualzinho o comprado. Uma delícia. Se gostaram, gente, deixa aquele joinha pra ajudar o canal. Compartilha, comenta. Se inscreva. Me siga no Instagram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos. Beijos.